Que tá no toque do paredão é ele, DJ Campasso! DJ Rafinha porra, respeita vagabundo! Vai DJ! Campasso! Solta a batida, vai! Foi no baile do céu que eu conheci o céu da sua boca Foi no baile do céu que eu conheci o céu da sua boca Abre a boca, fica quieto, toma leite e o de porco Abre a boca, fica quieto, toma leite e o de porco Toma leite e o de porco Toma, 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 toma letinho de pão Toma, 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 toma letinho de pão No baile do céu, eu vou te levar à altura No baile do céu, eu vou te levar na altura Quica, pula em cima da picadura Quica, pula em cima da picadura Quica, pula em cima da picadura Se testou, hoje eu tô carente No baile do céu, as coisa diferente Em poucos segundos te arrasto pro beck Tu me dá carinho com essa boca quente Só cuidado pra não machucar Se quiser, ser arraso no peito Acho melhor tu ficar de joelho No baile do céu, toma porra no tempo Vem cá de julgada, 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 julgada Respeita vagabundo!